Eu acho o Kuru Nisana, quando o Kerewe só prender a Kua, serreu o Kumba na mohimo da democracia na Yankwawemo, a moza Aba o Kerewe no mexida ao chacuzitku da bubaca é subi na Kumi, olha você É subi na Kumi, tu lishinda É subi na Kumi, tu lishinda e o Kumi, tu lishinda, escalioti é? Mahengera? é? 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 mahengera, wadi wana hechimika wadi mahengera wana sobanako banako banako banashimika é? 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 na wayake mahengera na yanau wadi ya minunua? é? na wayake niwezi? é? Mas o que o que eu percebi é que eu estou comendo a gente Porque eu acho que eu não tenho isso O que eu estou comendo Eu estou comendo Amém. 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 Amém.